Chegou a hora de assinar o canal onde vai passar a série de O Senhor dos Anéis. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de contar essa novidade, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Foi lançado no Brasil essa semana o serviço Amazon Prime. E o que seria isso? Bom, é uma assinatura que você faz e assim tem direito a uma série de vantagens. A primeira que interessa para nós é que a série de O Senhor dos Anéis vai passar no streaming da Amazon, chamado Prime Video. O Prime Video, que antes você assinava separadamente, agora faz parte do Amazon Prime. Além do Prime Video, tem frete grátis e entrega mais rápida para todo o Brasil em compras feitas lá no site da Amazon. São milhares de produtos no site com o selo Prime. É só conferir lá de acordo com o seu CEP e confirmar o frete grátis. Além do Prime Video e do frete grátis, tem o Prime Music. São mais de 2 milhões de músicas que você pode consumir em qualquer dispositivo. Além do Prime Video, do frete grátis e do Prime Music, tem também o Prime Reading. Ele dá acesso a centenas de e-books sem custo adicional. Mas as vantagens não acabaram ainda. Além do Prime Video, frete grátis, música e e-books, vai ter uma seleção de games todo mês com direito a uma assinatura no canal da Twitch. E isso tudo sem falar nas ofertas exclusivas que vão aparecendo com o tempo para quem assina o Amazon Prime. Agora vocês devem estar achando que deve ser muito caro para assinar tudo isso. Só que não. Você pode fazer uma assinatura de apenas R$ 9,90 por mês. Ou uma assinatura anual de R$ 89,00. E assim você tem uma economia de 25%. O primeiro mês é gratuito para você testar todas as plataformas e os serviços oferecidos. Se você pensava como eu, que ia esperar sair a série de O Senhor dos Anéis para poder assinar, é melhor você repensar e já fazer a assinatura. Com tantas vantagens assim, não dá para ficar de fora. Então, se você vai fazer a assinatura do Amazon Prime, faça pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, pois esse é o link do TT. Você não paga nada a mais por clicar nele, mas ajuda a fortalecer o canal. Então, se você for navegar pelo site da Amazon antes de decidir, depois volte para o link que eu deixei aqui, pois só assim que vai ser contabilizado para o TT. Combinado? Então é isso, pessoal. Aproveite essa recomendação de hoje, deixe seu like, se inscreve no canal e toque no sininho. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!